Esse é o senhor Leris, presidente da família internacional, o equipa com a minha presença e eu tenho a ver a parte da lei. Eu agradeço-nos a sua mãe, 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 a sua mãe. Eu agradeço-nos a sua mãe, 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 a sua E está ali por uma rotina pali, meus presenciais, tinham colegas que tinham, tinham amigos, tinham doutores, e eles, com a equipe. Eles já têm de pertinência internacional e eles têm de mal. Eles têm de mal, então eles têm de mal. E... Sirem a aula de dar o negócio dele. Siremos, eu diria por responsabilidade social. Sirem a ajuda de etc. que se reprovou ou alemãs, e bem, e a ligação, o sinto bem. Mas que eu não estou atuando, sirem por apoio. Então, muito bom ser minha presença, me dá festejo na Natal de 2023. Não prepara a teneia, a teneia, que não foi um dos milímetros. Pulação, o resí, tequetequeta, mas pula é dedico, se disseram, a ligação. Alemã, até que o trabalho pode também dar o ano, mas me deu a mãe, Obrigado. 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 e o uso da confinamento na parte da equipe de dia e da futura indígena dependendo da museu A museu é muito importante para a matemática Então, agradeço a museu Perny, Obrigado. Obrigado.